Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal, que é o meu canal, mas é também o nosso canal e que vamos construir pouco a pouco através dos comentários que vocês deixarem nos vídeos que assistirem. Porque a partir deles a gente vai poder debater aqui temas relacionados à América Latina, à América do Sul e também, naturalmente, ao próprio Brasil, ao futebol brasileiro. Então, se inscreva no canal, deixe seus likes de maneira que a gente possa fazer o canal crescer, deixe comentários de maneira que a gente possa debater assuntos do interesse de vocês. Bem, no vídeo de hoje, vamos tratar de um assunto que, a meu ver, é muito interessante e que se passa pelo seguinte. Quais são os erros que o Grêmio não deve repetir nesta partida contra a Católica do Chile? E se pensarmos o jogo de ida, a gente vai se lembrar que é um jogo que o Grêmio, de certa forma, precisa esquecer, mas, de certa forma, precisa olhar para ele para tirar lições dos erros que foram cometidos e não voltar a repeti-los em Poá contra esta boa equipe treinada pelo Ariel Roland. Falando em Ariel Roland, um técnico que fez um trabalho muito interessante no Independiente, principalmente no primeiro momento em que ele esteve no Independiente, porque depois ele teve bastante, digamos assim, fogo amigo, né? Ali da direção, da torcida e precisou sair do clube, inclusive, né? Mas ele é anunciado na Católica do Chile em dezembro, em janeiro assume Los Corsados e, a partir daí, tem apresentado, a sua equipe tem apresentado um futebol muito interessante, de muitas variações táticas, um futebol muito posicional, muita construção do jogo desde a primeira linha, né? E os resultados são muito bons. É o líder atual do campeonato chileno. Antes do jogo contra o Inter, não havia perdido nenhum jogo, né? E, depois do jogo do Inter, até perdeu uma partida, mas com uma boa equipe lá do Chile, que é a União Espanhola. Bem, essa equipe do Roland tem um trato refinado com a bola desde a sua primeira linha. E a saída do fundo é qualificada, muitas vezes, pela infiltração do Saavedra, que é o volante, ali entre os zagueiros. Às vezes, o Aue também volta, né? Para fazer esse trabalho. E, às vezes, a bola acaba saindo mesmo dos pés, né? Dos laterais. O rebochedo, de um lado, e foi em salida do outro lado, né? Os dois laterais são muito bons. Foi em salida, é um lateral bastante experiente, um jogador muito experiente. E o rebochedo, que é uma revelação, ali, do futebol chileno, um jogador bem interessante para se ver, para se notar, para pensarmos até em, talvez, contratar para o futebol brasileiro, né? Um jogador que tem um trato muito refinado com a bola. Então, é interessante, né? Que a defesa gramista marque lá no alto, coisa que não fez lá no Chile. Marque lá no alto para não permitir que essa saída de bola seja tão confortável para os chilenos. Uma outra coisa que a gente viu no jogo lá em San Carlos de Apuquindo, foi que, muitas vezes, a defesa do Grêmio, além de não marcar na saída de bola, recuava muito. Recuava muito, marcava muito no seu campo, se voltava muito para o seu campo, inexplicável, inclusive, dentro da proposta do que é esse Grêmio do Renato, né? E aí, dava um campo enorme para a construção do jogo de Los Closados, né? De tal forma que, às vezes, a bola longa saía do rebocheto lá da defesa, ou mesmo do Huerta, que é o zagueiro. Às vezes, tanto o zagueiro quanto o rebochero iam quase até o meio de campo, porque o Força Lida, inclusive, já estava lá na frente. O outro lateral já estava lá na frente. E, às vezes, o rebochero ia quase até o meio de campo, assim como o ótimo zagueiro Huertas. E deles partiam bolas lá do fundo, que, muitas vezes, acionavam os seus jogadores lá no centro do campo. Havia espaço para esse tipo de jogo. A defesa grêmista, compactada em duas linhas inexplicáveis, muito próximas ao Wanderlei, permitia, dava esse campo para a construção dos zagueiros, do lateral. E, em geral, essa bola era lançada lá de trás, pelo centro do campo. Aliás, o trabalho da Católica foi muito feito pelo centro do campo. É como se eles confiassem demais na sua proposta de jogo, tivessem certeza que realmente vão construir e vão chegar ao gol trabalhando por dentro. E, poucas vezes, eles não tentam esse tipo de jogo. De forma que é preciso que a defesa grêmista fique muito atenta a esse tipo de jogo. Tentar construir sempre as melhores jogadas pelo centro do campo, certo? Ocupando bastante o entorno da área da defesa grêmista. Bem, o Grêmio cometeu esse erro de dar o campo para a Católica, de marcar muito mal, de combater muito mal o homem da bola, o portador da bola. O Grêmio mordeu muito pouco nesse jogo. Precisa fazer mais isso no jogo em casa. Natural que jogou desfalcado na sua defesa. Felizmente, vai ter reforço para esse jogo. Agora, não foi apenas o problema da falta de jogador titular, mas a postura da defesa foi muito ruim. E esse foi o principal erro que o Grêmio cometeu e que não pode voltar a cometer. Dar campo para a Católica criar. Porque isso é tudo que esse time do Roland gosta de fazer. Tudo que eles querem, tudo que eles queriam lá em São Carlos de Apoquindo, o Grêmio ofereceu para eles. Campo para trabalhar o jogo, construir o jogo da melhor maneira possível. Com toda a tranquilidade possível. É interessante prestar muita atenção no Auele, que é um meia, um oito, que consegue colocar umas bolas ali bem interessantes. Acionar os atacantes com bolas muito interessantes. Bolas curtas que quebram as linhas. Em geral, quando essa equipe está compactada ali no ataque, no entorno da área, abre sempre um jogador pelo lado do campo. Às vezes dois, mas nem sempre eles vão receber a bola. Muitas vezes, esses jogadores abrem para quê? Para despistar a zaga. E permitir com que esse jogo por dentro tenha ainda mais eficiência. Contudo, é interessante notar que às vezes há o passe. O passe é feito para o jogador do lado do campo. Mas em geral, um passe curto. Porque ali no centro da área, eles gostam de trabalhar com passe curtos. Então, o Grêmio precisa morder. Precisa não deixar com que essa construção ocorra com tanta tranquilidade. Além disso, o Grêmio precisa jogar. Precisa se fazer de protagonista no seu campo. Que é a marca que o Tricolor dos Pampas tem deixado nos últimos anos para os seus torcedores. Então, o Grêmio precisa construir. Precisa atacar bastante. Precisa pressionar lá no alto. Não pode permitir a saída de bola tranquila que a Católica teve no jogo passado. Precisa acionar mais o jogo pelos lados do campo. E tudo isso o Grêmio pode fazer. Porque o Grêmio sabe fazer este jogo. É um jogo que a gente percebeu nesse Grêmio. De dois, três anos ou mais para cá. Dentro do comando. Da chegada do Renato ao comando da equipe gaúcha. A gente percebe esse jogo. Então, o Grêmio sabe fazer esse jogo. E precisa fazê-lo na noite de hoje contra essa boa equipe do Rolando. Tem também o reforço ali, provavelmente, no meio de campo. O Jean-Pierre pode voltar. O Michael também. Ou seja, a qualificação do trabalho no meio de campo vai ser enorme para esse jogo. Ao menos em tese. Vai ser muito grande, muito boa. Assim como o reforço na defesa também. Mas, como eu disse, o mais importante é a postura. Foi irreconhecível o que o Grêmio fez. O jogo que o Grêmio praticou lá em São Carlos de Apoquindo. E esse jogo precisa não acontecer na noite de hoje. O Grêmio precisa mostrar seu protagonismo, sua coragem. Mas também seu toque de bola, sua construção a partir do meio de campo. A tomada do último terço de campo. O Grêmio precisa tomar o último terço de campo. Se assenhorar do campo de ataque. Mostrar para o adversário quem que manda no jogo. Sobretudo quando joga dentro de casa. Se o Grêmio não repetir erros. Como não morder na marcação. Não permitir que a equipe adversária trabalhe com tranquilidade. Não permitir a saída de bola. Marcação e muita atenção a jogadores como a Weib. Como o Edson Puri. Ou Pucci. Ou Puc. A depender da forma como se pronuncia. Não permitir que esses jogadores joguem com tanta tranquilidade. Não permitir que o Saavedra faça aquele jogo também tranquilo. E jogou como quis em San Cláudio de Apoquindo. Não pode também jogar com tanta tranquilidade. Se o Grêmio não cometer esses erros. Certamente é favorito para vencer em Porto Alegre. E pode vencer esse jogo. É o que eu espero. Porque apesar de ser uma pessoa que gosta muito de futebol sul-americano, latino-americano. Sou sobretudo um torcedor do futebol brasileiro. Então que o Grêmio vença no jogo de hoje. Mas para vencer precisa jogar certo. É o que a gente espera. Muito obrigado pelo prestígio de assistir esse vídeo até o final. É isso.